Abertura Olha a chance, olha a chance, olha a chance agora Danilo limpou, pé direito, bateu O time de cabeça, olha o gol Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol 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 É Do Corinthians Caprichou Elano, jogou pra área Lúcio de cabeça Gol É Do Brasil 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 Olha a chance, abriu pela direita Olha o gol, olha o gol, bateu Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol Gol É Do Inter Bate muito bem, já fez nove gols de falta com a camisa do Flamengo Aí o Alessandro no banco Petkovic pra falta, cobrança Gol Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Gol Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Aqui entrou bem no jogo, carrega, certo lance individual Olha a chance, Juninho Paulista batendo Sobrou pra Romário, bateu Gol Gol E perde no jogo dramático por 2 a 1, pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate Gol Gol Pode até empatar É do Brasil Brasil O Brasil Está o bolo para o Andresinho, e girou o Andresinho, ele pode bater por gol, preferiu na área para Juliano, pintou o gol da classificação, girando o meteu, é gol Gol do Internacional Juliano É o gol da classificação 43, 43, é norte aí amigo colorado Ricardinho Praia Para o Paulinho, Elias ficou atrás, é para o Elias, bateu Gol do Flamengo Vasco vem com o time, Juninho fez o levantamento, Renato Stiva, Devete, cabeça o desvio Gol Gol do gigante da colina é do Vasco O Anderson pode levar para a perna direita, passou Gol do Grêmio Dá uns 61 minutos do segundo tempo, Anderson faz um milagre Entrou na área da cobrança rápida da equipe do Grêmio na saída do goleiro Um para o Grêmio, zero para o Náutico